Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, faz-se a convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 36. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, faz-se a convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas.